Fala gurizada seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal elton pesca e caiaque hoje domingão novidade aí consegui comprar um barquinho graças a deus com muita luta e hoje eu trouxe a família aqui aí a gente vai fazer um almoço legal aqui já chegando perto da churrasqueira já vamos fazer um fogo aqui assar os bistequinhos pegar os lambari e depois nós vamos tentar umas traíra lá no canto ou uns mandinhos aí gurizada foguinho aceso a varinha com lambari aqui outra varinha com lambari ali e a Lara aí pegando os lambari para fazer isca o Natan não quis pescar ainda não tá e a mamãe da Lara não vai pescar a de guarda botei um lambarizão aqui tem borboletas meu amor vou mostrar as borboletas então e fugiu a borboleta a gurizada sinta esse cheiro escuta esse cheiro pesado aí ó e vamos aí e aí a gurizada faquinha aí ó do nosso amigo Emerson da cutelaria pegou raro e é a hora de almoçar tá meio mal passado para mim tá bom eu gosto de almoçar eu quero um tá quente deixa o pai pega para você meu amor e essa é do papai eu vou pegar uma sem gordura palavra né Lara e eu tô carinho voando meu amor e eu tô amanhã eu tô amanhã o lar amor vem e para mim tá bom assim não sei se para você não tá Natan já tem carne já vem comer tá rapaz mas tá rapaz mas tá rapaz você se esqueceu ó agora tá rapaz mas tá rapaz é Tá tremendo a ponta da vara. Pode parar, pode travar, pensei que já tinha travado. Segura que é isso aí mesmo. Deixa eu ver se é peixe ou se é enroscote. É peixe, pode tirar. É peixe? Eu acho que é peixe. Sério? Eu acho que é peixe. Nós achamos que era um enrosco. Olha o tamanho da Joana. Ai, gurizada, o que eu falo dessa isquinha? Nós estávamos curricando de brincadeira. Olha aí a cara da pescadora. Pega aí. Segura aí. Senta lá. Quer comer ou quer largar esse peixe? Ah, eu quero levar. Segura aí o peixe. Ai, Jesus. Esse é meu peixe. Olha aí o tamanho dessa Joana. Destrava a caretilha. Dá o peixe aqui pra mim. Ai, que pesado. Destrava a caretilha lá. Natan, me dá o alicate de contenção e o outro alicate. Nós até achamos que era um enrosco porque ela não estava se batendo. Viu que legal curricar? Aí, Jefferson. Ganhou de você, rapaz. Você já curricou aí. Cinco anos aqui e não pegou nada. Eu falo pra vocês pegarem essa minha isquinha aqui que é a matadeira. Pega lá, amor. Olha cá, tá com contenção. Só conferindo o peixe aí. 41, quase 42 centímetros. A Joana aí é da pescadora. Pegou, amor? Pegou. Oi? Pegou. E aí, tá pesado ainda? Tá pesado ainda. Amor, levanta e passa essa vara pro outro lado. Ali é o tamanho da Joana. Recói, recói, recói. Tá ali do outro lado. Pera aí, 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 pera aí. Clara, senta. Tira esse negócio de logo. Isso. Oi? É o pataceta, Clara. A mamãe tá complicada hoje, né, Lara? Segura aí, amor. Destrava aí. Uhul, Clara. Olha o peixe da mamãe. Olha aí, ó. Girou a cigaraté aí. O ratão tá perdendo, porque a mamãe ganhou. O ratão tá perdendo. Olha, por pouco que eu não perco ela. Agora eu posso sentar. Vai sentar lá com a mamãe, vai, meu amor. Eu vou pegar peixe, eu vou pegar peixe. A mamãe vai te dar a vara dela. A mamãe já pegou duas dessa fominha. Tenta aqui, Lara. Eu sei a... Não, não pegou, não. Mas recói aí, recói. Pode recolher a minha? Recói também. Vai, recói, homem. Tá com preguiça de recolher? Pegou. Pegou, mas, ó. Mas pegou. Interessa, né, Natan? A mamãe pegou as filhotinhas da minha. Pegou o peixe. Peixe é peixe. Me dá um alicato aqui que eu vou soltar. Pegou filhotinha. Uma filhotinha pra mamãe. O mamãe pegou a filhotinha da mamãe, né? Das da mamãe. É igual... É igual... É igual... Não, Matan. Desce com uma falda ali. Não, né? Essa é a bebezinha. E foi embora. Tchau, tô maluco. Ai, 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 ai. Vamos currir mais ou vamos encostar? Vamos lá. Vamos lá. Olha, ele tá manivelando. Acaba com as glenagens. É, rapaz. Aí, olha o tamanhão. Rapaz. Que coisa mais linda. Olha lá, olha o tamanho do peixe. Valeu, vou lá pra largar. Aqui, mais pra frente pra mim ver. Tá pegando? Tá pegando. E foi. Bem devagarzinho pra debaixo do barco. Puxou com a linha aqui pro outro lado? Tchau, meus amigos. Tchau, meus amigos. Tchau. 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 Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.